Olha a informação da área policial. A polícia está em busca de dois assaltantes que invadiram ontem à tarde uma cooperativa de crédito em Pomerode. Eles, inclusive, fizeram clientes e funcionários de reféns. Chegaram a fazer disparos na agência e na fuga ainda colocaram fogo num veículo. A gente tem uns detalhes pra você aqui no Balanço Geral. O alvo dos bandidos foi a via crédito da rua 15 de novembro no bairro Texto Central em Pomerode. Eram quatro criminosos, dois estavam de cara limpa e se passaram por cooperados. E outros dois estavam do lado de fora utilizando balaclavas. A informação que se tem é que dois, dois deles eram quatro, né? Dois deles entraram como se fosse um cooperado convencional ou uma pessoa física normal. E outros dois ficaram fora. Um deles foi agredir o guarda na busca de retirar a arma e o colete do guarda. Enquanto isso, outros que estavam lá fora viram que a reação do guarda também não foi simplesmente de entregar. Aí, com um tiro, quebraram o vidro da porta e os outros dois entraram. Foram fazer, recolher o que tinha lá dentro. Eu fiquei, a gente fica sempre muito preocupado por causa das pessoas que estão lá dentro. O maior susto, né? Porque de repente começaram a atirar na porta, os clientes e funcionários ali ficaram desesperados. Sem dúvida nenhuma. Os bandidos não tiveram acesso ao cofre, pois o equipamento tem temporizador. Eles pegaram somente o dinheiro dos caixas. A quantia levada não foi revelada. E ao fugir do local, eles ainda fizeram vários disparos com uma arma de fogo para assustar os reféns. Os bandidos fugiram em um automóvel Fox Prata e na divisa entre Blumenau e Pomerode colocaram fogo no veículo. A polícia agora trabalha para identificar esses quatro criminosos. Quem tiver informações pode fazer uma denúncia anônima para os números 181 ou 190. A cooperativa ofereceu imediatamente apoio psicológico para as vítimas do assalto. A ação que a Via Crédito fez imediatamente, logo sob do assalto, foi mandar para lá as pessoas preparadas para conversar, acalmar de modo geral os nossos colaboradores e inclusive os cooperados que lá estavam. Porque a gente sempre tem que partir do pressuposto. Preservar a vida é fundamental. E equilibrar essas pessoas para retornarem ao racional, porque naquele momento aí o emocional estava no limite máximo. E agora é esperar por justiça? Sem dúvida nenhuma. A gente espera e a gente vai colaborar. Estamos aí para colaborar com a polícia, todas as informações que nós temos são transmitidas para eles, para que eles tentem encontrar quem faz isso, para que ele não repita a mesma coisa em outros lugares. Duas situações ou três para serem destacadas. Primeiro, a ação desses criminosos às três e meia da tarde, três e pouco da tarde, em Poberoni, na região textual, que é ali, claro, uma região mais calma, apesar de ser uma rodovia estadual. Segundo, a ação violenta que eles entraram na cooperativa. E terceiro, pela boa atitude correta, compreensiva, da própria cooperativa em dar assistência para os colaboradores e para os clientes no emocional. Realmente, quem é vítima de um assalto como esse e da forma atrupulenta que chegou, chegar nos bandidos, com certeza não esquece tão cedo e fica muito abalado. Agora, um desses elementos, um desses assaltantes já foi reconhecido. Inclusive, ele estava sendo procurado pela polícia, a polícia já queria colocar a mão nesse elemento. Agora tem mais esse crime contra si.